Gente, um crime que chocou a cidade de Colíder, no norte de Mato Grosso, na última sexta-feira. Esse pequenininho que você está vendo aqui tinha cinco anos de idade, o Davi. O Davi foi morto pelo próprio padrasto. É isso mesmo que você está ouvindo, gente. Olha só a imagem desse pequenininho. Ele sumiu na sexta-feira à tarde. Você está vendo ali objetos do pequenininho, inclusive em sandálias. E esse é o monstro que foi preso pela polícia lá na cidade de Colíder. Ali, como se nada tivesse acontecido. E ele confessou que matou a criança mesmo, viu? O Murilo e a equipe do SBT Comunidade, ou melhor, a equipe do SBT em Colíder, fizeram a reportagem trazendo, infelizmente, essa situação de dor na morte desse pequenininho e do monstro que foi preso já pela polícia lá na cidade de Colíder. Tem a reportagem aí, meu filho. Prepara pra gente, coloca no ponto e aperta o prazo. O pequeno Davi Heitor Prates, de cinco anos de idade, desapareceu na última sexta-feira em Colíder, por volta das 11 horas e 30 minutos. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver a criança brincando em frente à sua casa. Posteriormente, ela sai até a esquina, quando uma moto verde passa. Nessa imagem, não é possível identificar. Mas quem conduzia a moto era José Edson Santana, de 32 anos. Ex-namorado da mãe de Davi. Em outra imagem, é possível apontar que Davi estava na garupa da moto. José Edson, horas mais tarde, confessa ter assassinado o pequeno Davi e indica o local. Ainda nas palavras dele, ele teria com as mãos tampado a boca e o nariz do pequeno Davi e, em seguida, ao mesmo desmaiou. Ele, de forma cruel, amarra uma pedra de aproximadamente 10 quilos em uma das pernas e joga a criança no rio. Olha, a gente estava aqui assistindo essa reportagem, até a nossa equipe aqui, a Jéssica, a gente fica sem acreditar a perversidade, a maldade daquele monstro que você viu na moto passando lá. Para que fazer isso contra o pequenininho Davi? O que o Davi fez de mal para ele? Para esse canalha assassino, gente. E, para piorar a situação, para piorar a situação, produção, esse canalha, o que ele fez? Ele tentou despistar as autoridades. O que ele fez? Ele colocou que a criança, depois que ele confessou que não tinha mais como fugir, aí ele falou, não, eu deixei em um lugar. E o corpo do pequenininho Davi foi encontrado em uma região de mata nas margens da MT 320, lá próximo à pista de motocross. 20 quilômetros de distância do local onde ele tinha indicado. Agora, para que fazer isso? Qual é a motivação? Será que ele não aceitava o término do relacionamento? O que o pequeno Davi tem a ver com a vida monstruosa, diabólica, só podia estar dominado pelo demônio? É sério falar isso. Não estou sendo exagerado, não. Este cidadão só poderia estar sendo conduzido por forças malignas. O diabo que fez isso. Porque não tem outro cabimento. Para que tanta maldade do ser humano fazer isso? Recebi a informação agora há pouco que na comunidade Pé no Chão, acho que lá em Sorriso, parece que o crime aconteceu agora há pouco, a gente não tem nem imagens. O filho matou, parece que o pai tentou esfaquear o irmão e tentou fugir com a pessoa que foi dominada lá. Amanhã a gente vai trazer essa informação, ainda está sendo levantada, parece que acabou de acontecer. O mundo está fora de controle, gente. A maldade está fora de controle. O que o pequeno Davi tinha a ver com a vida maldita que esse camarada... Mostra ele de novo, porque eu sei que dentro da cadeia existem as leis dos presos. Eu não estou acrescentando, falando nada demais. Nem quero, nem quero falar nada demais para que alguém vá lá. Você falou isso. Mas, crimes como esse, contra a vida de um pequenininho de cinco anos, geralmente tem outro desenrolar. E ele vai para a cadeia ficar isolado. Até isso, né? Vai ficar para a cadeia isolado lá e comendo as nossas custas por ter matado um pequenininho de cinco anos que nada tinha a ver com a vida bandida e monstruosa deste canalha. Essa que é a grande verdade. Essa é a grande verdade.